Música Krishna e Balarama foram crescendo e quando chegaram a uma idade suficiente para cuidar dos bezerros, eles começaram a fazer essa atividade, juntamente com os outros meninos vaquerinhos. Eles foram aos campos, cuidavam dos bezerros, voltavam à noite, às vezes tocavam suas flautas e brincavam com uma bola feita de uma fruta chamada Amalak. Às vezes eles dançavam e faziam som aos estridentes com seus sininhos de tornozelos. Às vezes fingiam ser touros, vacas e cobriam-se com cobertores. Uma vez quando Krishna e Balarama estavam brincando por ali, um demônio chamado Vatsasura se transformou num bezerro pequenininho e andou entre os outros bezerros no campo. Mas Krishna viu isso e disse a Balarama, Balarama é Vatsasura, não é um bezerro de verdade. Ambos os irmãos seguiram ele e tentaram se aproximar. Krishna pegou o bezerro demoníaco pelas suas pernas traseiras e pela cauda e virou com muita força jogando em uma árvore. Quando o demônio caiu, descendo do topo da árvore, ele já chegou morto ao chão. Todos os companheiros de brincadeira de Krishna começaram a dizer, muito bem, muito bem. E os semideusos do céu jogaram centenas de flores com grande satisfação. Algum tempo depois, todos os dias, os vaqueiros iam à margem do rio Yamuna para chegar do outro lado. Os meninos também bebiam a água e enquanto bebiam, um dia eles viram um enorme animal se movendo lentamente em direção a eles. Parecia algo como um grande pato gigante e era tão grande quanto uma colina. Todos os meninos ficaram muito temerosos. O nome desse animal era Bacasura e ele era amigo do rei Kansa, assim como os outros demônios que vieram anteriormente. Sem aviso, ele atacou Krishna com seus bicos afiados e de repente o engoliu. Os meninos ficaram com tanto medo que não sabiam o que fazer. Bacasura de repente sentiu uma queimação vindo da sua garganta. Krishna estava ficando mais quente do que o fogo e ele chegou ao ponto de ter que vomitar Krishna. O demônio tentou pegar Krishna com seus bicos, mas Krishna era muito mais rápido do que o pássaro demoníaco. Ele pegou então com as mãos aqueles grandes bicos e na frente de todos os amigos ele abriu a boca daquele pássaro. Tão facilmente como qualquer outra criança dividiria uma folha de grama lá no céu. Os semideuses ao verem isso começaram a tocar músicas e começaram a fazer muito barulho com baterias e conchas. E jogaram centenas de flores muito cheirosos em toda a vindávola.